E aí 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 Eu não vou fazer nada, então eu vou fazer tudo aqui. É isso aí? É isso aí, senhor. Mas você tem a sua direção, a sua direção, a sua direção e a sua direção. Ok, ok, senhor. Hello? Olá, eu sou o Inscrector Bhairavi. O que é isso? Eu sou o Inscrector, eles vão fazer um isso. Não precis com o Inscrector. Ok, sim. Eu sou o Inscrector. Você sente você. Você gostou muito ou mais? Como você faz o seu primeiro-pere? Hum, muito! Mão de novo? Primeiro, por favor, se quiser ver você, ration e a resposta para você, informações e a resposta para você, Você sabe que os nossos amigos precisam se cuidar. E, de todas... O que você precisa cuidar e cuidar. Por favor, se cuidar. Ok? Olha só na parte dele, não é isso? Então, não é isso? Não! Não! Não você quebra essa parte dele comigo? Agora, ative a minha cabeça. Então, você pode fazer nada? Ué? O que você está? Não falei pra ela, cara. Alô? Por que ela está querendo? Ape, a pessoa que te ensina a gente, que as pessoas que te ensinam a gente, que te ensinam a gente. É isso? É isso, apá. Eu não ouvi nem falar, apá. Eu não estou com essa ideia. Um, gente. Vamos lá. Não, apá. Só um. Olá, Mává. Como você está? Você está muito. Você está muito. Eu não estou com você. Por quê? E eles estão abandonando as minhas ruas para ir atrás de todos esses dias. Eles estão abandonando as minhas ruas, então eles ficaram com as minhas ruas. Eles estão abandonando a palmação, a polícia está tomando lá. Por quê? Sim. Você está falando, agora? Você está falando, meu filho está falando. Ok, pai. Olá? Olá? Eu sou um policial. sitzen aqui. Estou todos a estacion ao sair da nossa. Eu sou um e estou. Você está fazendo o Thea. Você está sendo policial. Você está a conta do link. Você está fazendo o senhor. Sim. Por favor, está. Você está fazendo o somethin. Por favor, está me arrumando a disponibilidade. Ok? Bye. Bye bye. É que a gente não consegue ter a ticket porque eles são confinados? Então as pessoas também vão ser invigorados, eu vou ter um lance para conseguir os invasos. Senhor, vocês não têm mais que aos invasos? O que é isso? A gente não tem que corre a timesdra. Está me conseguindo falar? É isso que a gente não está dizendo contra os policiais. Só porque. Você tem que ir a casa de? O que é isso? Você tem que ir a casa de? Os não, Nessa. Você tem uma pergunta. Não tem que ir. O que você está fazendo? Olha como um dos meus olhos, se conectar com os olhos. Meu nome é Guthra. Eu estou em casa. Será que você me envia? Você é um olhar para falar sobre você. Eu preciso. Eu não tenho a ver os olhos. Não tenho certeza. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Nilisla, caramba! Tioca, caramba! Tioca, caramba! CID, caramba! CID, caramba! Mania, Ustuari, Sachivaro! Namma, Jilayah, Raitapi, Maha, Jannakalike! I know that's an issue. It's an issue. Raitri, this country is a village. Oh, that's crazy. Oh, god, that's a village, a village, a village! Hey, I'm sorry. Raitri, this country is a village. That's right. Don't forget to sign it for a few years. Come, come! Come, come! O que é isso? O que é que eu sou? Você cortou a damn? Você cortou 100 metros no mais na terra? Isso! Isso! A mão de boca. Você vai experimentar a isso. Não, eu não tenho nada. Não, a gente não pede a água com água. 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 Você cortou a água com água com água? Você cortou a água com água com água. Isso não tem problema. Não tem problema. ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ahahaa... Essa palavra correta aqui! Bom dia, Minam! Vikram... Yes, Minam? Eu disse que... um... Ele está fazendo um 70 quilômetros em outskirts, um... um... ele está sendo atacado... ele está sendo atacado... Yes... Eles estão sendo atacados aqui, eles estão fazendo isso. Eu vou fazer isso mesmo. Menem... Essa rua é uma maia bazaar. Uma vez que... Cinemas... Se inscrever no canal, isso é um problema. Hello... DBSP Mandar. Bom dia, senhor. Eu sou David, senhor. Eu sou o INSPECTOR. Vairu Vienta. Ele vai para ombro de nós. Sim, senhor. Menem... Você vai para ombro de DBSP? Me? Quem? Quem é? Você vai para ombro. Você vai para ombro. Vikram... Menem... Você não tem a file de Roudy Sheeters? Um... 20 anos, menem. Adana... Eu vou fazer a table na borrosha. Ok, menem. Eu vou fazer a table na borrosha. Eu vou fazer a table na borrosha. Eu vou fazer a table na borrosha. Esqueiro... Eu vou fazer a table na borrosha. Eu vou fazer a table na borrosha. Um, eu ainda tenho que fazer aquela.. Olha aqui.. Agora, você disse que... Você não tem que fazer isso, não tem que fazer isso... Você não tem que fazer isso.. Vocês estão indo.. E aí, eu vou fazer alguém para identificar o pai do rosto... Ele tem que voltar a fazer isso.. Vamos lá... Sim, sim! Vou vir aí! Esse filho que é? Tá, vai para você.. Vá! 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 Quem dá para for de dizer? Vamos embora! O que você está fazendo? Meio, eu estou indo para o meu caminho. Eu estou fazendo isso. 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 Não, 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 não. E aí, o que é? Ei, o que é? O que é? Ei, o que é? Ei, o que é? A . Sol. E Não! Fechá! Não!!! Só cair! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?